Olá, está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar como a vida pós-carreira é um tema recorrente no mundo dos atletas. Segundo o ex-jogador de futebol, treinador e comentarista esportivo Paulo Roberto Falcão, um atleta morre duas vezes, sendo a primeira delas quando se aposenta do esporte. Para falar mais do assunto, nós trouxemos e recebemos o treinador e educador físico Edson Pegruzzi. Edson, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Bem-vindo. Muito obrigado a vocês também pelo convite. Estou à disposição de vocês. E Edson, para começar, nós temos atletas como Rogério Senne, Giba, Gustavo Borges também, que são exemplos de atletas que prepararam a sua pós-carreira. Qual a importância do atleta em planejar a sua vida pós-vida de atleta? Eu penso que a carreira, a pós-carreira, ela começa a ser programada durante a própria carreira. Levando em consideração o aspecto físico, é muito importante que o atleta não sofra exageros no seu período de preparação. É muito importante que ele tenha uma formação progressiva e objetivos claros para que ele possa fisicamente já estar preparando uma pós-carreira que é um lado bem complexo. Agora, os nomes que você citou, que são atletas de muito conceito no esporte mundial, vamos dizer assim, são pessoas bem-sucedidas financeiramente, que seria um outro lado que acaba influenciando muito no que você vai fazer após a sua carreira. Coisa que a grande maioria dos atletas amadores não conseguem atingir. Uma plenitude financeira ou uma estabilidade econômica para que ele possa até planejar essa parte física com um pouco mais de tranquilidade. E como o treinador pode ajudar o seu atleta a planejar para a aposentadoria? Então, o treinador precisa exatamente cuidar dele fisicamente, evitando exageros. Porque a gente sabe que hoje em dia os treinamentos de alto rendimento, alta performance, são trabalhos na maioria das vezes exagerados, a ponto de não considerarmos o esporte de alto rendimento algo saudável. Então, eu acho que o treinador que pensa no atleta como ser humano e promove uma preparação um pouco mais programada e progressiva, ele já está dando um grande passo para colaborar com esse pós-carreira. De qual forma a família pode ajudar o atleta a se preparar para a aposentadoria? O atleta precisa do apoio da família constante. Eu acho que todo atleta bem-sucedido tem uma família por trás, em sua grande maioria. Então, eu penso que esse apoio, ele deve ser restrito em função dos objetivos que esse atleta tem programado. Mas aí tem um detalhe que eu acabei de frisar, onde no Brasil a gente tem muita dificuldade de conciliar toda essa parte física e fisiológica com a parte de estrutura financeira. O atleta se dedica muito e muitas vezes ele não tem um respaldo financeiro para ele amparar a sua própria família com aquele esporte que ele faz. Precisando dividir o seu tempo de atleta com outras funções, inclusive uma função profissional, provavelmente. Mas quando o atleta tem essa condição financeira bem estabelecida, eu acredito que a família vai estar mais próxima dele. E a família estando mais próxima, com certeza ele se sente mais apoiado e com definição mais clara do objetivo de até quando ele poderia fazer aquilo, que provavelmente seja uma coisa que ele deve sentir muito prazer e muita satisfação em desenvolver. E como que é para o atleta lidar com essa aposentadoria do esporte de alto nível? É complexo e acho que provavelmente no Brasil nós temos mais dificuldade ainda. Porque o atleta brasileiro atinge um auge muitas vezes precoce. São raros os exemplos que usamos como Giba, Gustavo e companhia. E nessa precocidade fica difícil você fazer uma preparação para esse pós-carreira. Porque, na verdade, ele pensa tanto na própria carreira que chega a ser quase impossível ele definir já pensamentos e atitudes para um pós-carreira. Talvez isso no primeiro mundo seja um pouco mais desenvolvido, um pouco mais amparado pela política, pelo governo. E isso deve dar um pouquinho mais de consistência e de segurança para o atleta. A nossa equipe de reportagens participou de um encontro com jornalistas em Ribeirão Preto sobre a Copa do Mundo. E aproveitou a oportunidade para conversar com o jornalista Maurício Noriega, que explicou como a imprensa pode ajudar o jogador de futebol a encontrar um caminho no pós-carreira. Acho que é difícil a gente falar em auxílio ou conselho, mas são situações da vida. Muitas vezes nós, jornalistas, acompanhamos problemas que jogadores tiveram porque não souberam preparar essa questão da aposentadoria ou pensar no que fazer depois de parar de jogar futebol. Porque é uma carreira curta, relativamente curta, hoje mais longa do que há alguns anos, mas segue sendo uma carreira muito curta. E o cara, de repente, jovem, com 40 anos, ele tem que parar de trabalhar e buscar alguma outra coisa. Eu acho assim, não sei se eu tenho alguma sabedoria para dar conselho, mas estudar sempre é bom. Eu acho que o jogador de futebol não pode abandonar o estudo. Sei que é difícil, é complicado, os clubes deveriam ajudar, mas acho que estudar, pensar numa carreira depois do futebol e estudar para buscar uma outra profissão é um caminho que eu acho muito interessante. Edson, o Noriega cita o futebol e a gente sabe que o esporte, no caso, é uma paixão nacional. Por que, no futebol, esses casos de pós-carreira com sucesso são mais abundantes? Ah, talvez seja simples, mas apesar de parecer mais abundante, pelo grande número de atletas que desenvolvem o esporte futebol no Brasil, essa porcentagem acaba sendo muito pequena. E, em relação a outras modalidades esportivas, ainda se torna menor ainda. Então, talvez o futebol seja até abundante se pensarmos, comparando com outras modalidades do esporte amador. Então, fica um pouco mais fácil, talvez, no futebol, essa pós-carreira ser um pouco mais bem sucedida, porque a mídia acaba mostrando os atletas de maior sucesso e, hoje, infelizmente, os salários do futebol são astronômicos e fora de uma realidade do esporte amador que é desenvolvido em todo o mundo. Então, a gente vê aí essas contratações de um Neymar da vida, ou mesmo de um Felipe Coutinho, entre outros, para eu não ficar citando mais nomes, os valores são irreais. E isso, transportado para o esporte amador, fica até uma coisa deprimente, porque o atleta que desenvolve o esporte amador, ele luta para ele sobreviver desenvolvendo aquela atividade esportiva. E, na maioria das vezes, mesmo os medalhistas olímpicos de ouro, como o Arthur Zanetti, mais recentemente, que houve um bate-papo legal dele, não chega a ter uma pós-carreira mais vitoriosa, porque, financeiramente, essas pessoas precisam fazer o que o Noriega citou, precisam dar continuidade a alguma coisa pós-carreira, e o estudo seria uma das partes importantes. Só que o atleta que começa a se dedicar em alto rendimento para participar de mundiais e de Olimpíada, se ele não tiver uma ajuda do governo, uma ajuda privada, ele normalmente não consegue trabalhar para ter uma renda que o dê essa tranquilidade, nem no momento de trabalho, de treinamento, muito mais no pós-carreira. Então, talvez, uma vida familiar bem-sucedida possa dar um pouco de tranquilidade, ou uma vida financeira mais estabelecida possa também fazer com que ele consiga programar um pouco mais esse pós-carreira. Mas é muito difícil compararmos o futebol hoje, no Brasil, com outras modalidades esportivas. Edson, o esporte hoje está muito mudado em relação aos anos 80 e 90, na questão da preparação física do atleta. Mas e na questão do pós-carreira? Dos 80 e 90 para cá, mudou alguma coisa? Eu acho que... Nós temos a impressão que as coisas estão muito mudadas, porque a tecnologia evoluiu, e o marketing em cima das coisas evoluíram, em cima do material esportivo. Então, muita coisa hoje gira em cima de um marketing esportivo. Grandes marcas e propagandas de equipamentos, mas, na verdade, em termos de preparação, as coisas não mudaram tanto assim. Todo atleta que quer ter uma preparação adequada para ele atingir o alto rendimento, ele segue alguns comportamentos e alguns padrões que são básicos há muitos anos na história da preparação física e do treinamento esportivo. Agora, o pós-carreira, eu que trabalho há muitos anos com esporte de competição, eu penso que ele é muito pouco difundido, ele é muito pouco conversado, ele é muito pouco dividido com uma boa parcela de interessados ou da própria população para que ele pudesse se tornar uma coisa mais planejada. Então, é mais fácil falar de uma preparação do que falar de um pós-carreira com relação às décadas que você citou. Porque a gente tem muitos exemplos de dificuldades pós-carreira e a única coisa que eu ressalto é que essas dificuldades estão sempre relacionadas com o fator financeiro e também, posteriormente, relacionadas com o fator de lesões. Porque muitas vezes um atleta de alto rendimento, como já comentamos aqui, que não é um esporte saudável, o esporte de alto rendimento, ele acaba encerrando a carreira por sofrer algum tipo de lesão grave e se ele já está maduro dentro desse tempo que ele desenvolve o esporte e não estudou paralelamente e não conseguiu desenvolver uma profissão, ou ele vai virar um empresário, como exemplos citados do Gustavo Borges da vida, ou ele vai ter muita dificuldade de seguir a própria vida, não só a pós-carreira. Edson, como saber a hora de parar com o esporte de alto nível? Complexo, hein? É porque a carreira de nossos atletas é tão curta, tão precoce, tão prematura, que quase, quase sempre ela termina antes dessa preparação. Agora, citamos aqui alguns componentes, alguns aliados que com certeza dariam força para tudo isso. a sua família, o treinador, talvez os professores de momentos anteriores, quando a gente vê alguma entrevista de atleta, e a gente vai sempre buscar aquele treinador que um dia começou a carreira, que um dia lançou ele no mercado, principalmente como jogador de futebol. Então, eu acho que os professores em si e a própria família seriam primordiais para tudo isso. Porém, o atleta hoje de competição, quando ele tem possibilidade, normalmente ele trabalha com uma equipe multidisciplinar à sua disposição. Muitos têm psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas, então eu acredito que aliado à situação financeira, se o atleta tiver no pós-carreira condições de manter uma situação multidisciplinar, ele vai se sentir mais amparado e menos assustado em interromper uma carreira e deixar de fazer aquilo que talvez ele tenha tido tanta vontade de fazer durante toda a vida de atleta. Edson, quero te agradecer pela participação aqui no TVT Entrevista, muito obrigado. Obrigado, Edson. Muito obrigado. Muito obrigado vocês também pelo convite. E o TVT fica por aqui. Até uma próxima. E o TVT E o TVT